A mensagem bisu de hoje é amadurecimento. O amadurecimento vem conforme a mudança. Não é porque o amadurecimento vai vir conforme a idade ou lá pros 40 anos. Mas o amadurecimento vem quando você tá com a mente já mudada, já diferente do que outras pessoas na mente. E quando você tá disposto a mudanças, o amadurecimento vem e você fica mais maduro, nada te abala e você fica mais forte e não liga para a opinião de certas pessoas.